Para você que nos acompanha pelo nosso canal Sertão Itucunduba, imagens dessa manhã de quinta-feira Aqui direto do nosso assunto Itucunduba, mais precisamente aqui no Sangrador Onde a gente já pode visualizar o maior volume de água Uma água que desce com maior, mais força Aí depois as chuvas que caíram na tarde de ontem Aqui na região, nas cabeceiras do açude E a tendência é que essa água venha a aumentar ainda mais nas próximas horas Pois alguns rios demoram a chegar aqui, nessa parte do Sangrador Devido aí, está um pouco mais distante Essa água vem descendo, vem aumentando, vem chegando para cá E ali, desaguando no buracão E a gente registra essa imagem aqui para o canal Sertão Itucunduba As águas que já vão aí rumo ao rio Já aumentando ali A correnteza Com esse barulho que aumenta também a cada momento E aqui essa passagem já começa a ficar um pouco mais difícil de passar Começa a dificultar a passagem aqui para moradores que vêm de Serrota para as localidades do mar E também do mar para Serrota Mas ainda dá para passar Aí é o nosso registro para os amigos que acompanham o canal Sertões Itucunduba